A vida do cidadão que depende do serviço público, porque com todo respeito aos empresários que geram emprego, que investem... Agora são duas horas e oito minutos, você está acompanhando direto do plenarinho 4 da Assembleia Legislativa a uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na pauta desta reunião está o projeto de lei complementar número 38 de 2023 do governador do Estado que limita o crescimento anual das despesas do Estado à variação inflacionária. Se você quiser continuar acompanhando esta reunião, é só acessar o portal da Assembleia Legislativa, que é o almg.gov.br ou então o canal da Assembleia no YouTube. A gente interrompeu a transmissão desta reunião porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira. Ela foi aberta pela primeira vice-presidenta da Casa, a deputada Leninha e, neste momento, a deputada Maria Clara Marra, leata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...10ª Legislatura em 5 de dezembro de 2023. Presença do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha e dos deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes. Nos 14h14min, havendo número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. O deputado Betão, 2º secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Charles Santos, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando eles são encaminhados os projetos de lei números 1.771, 1.773, 1.774, 1.781, 1.785, 1.786, 1.791, 1.792, 1.793, 1.795, 1.799, 1.800, 1.805, 1.809, 1.812, 1.815 e 2.023. Os requerimentos número 638, 4.627, 4.717 a 4.722, 4.729 a 4.780, 4.782 a 4.823, 4.825 a 4.838, 4.841, 4.843 a 4.856 e 4.860 a 4.863 de 2023. E comunicações das comissões de assuntos municipais e de saúde e da comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana. A seguir, suscita a questão de ordem a deputada Macaé Evaristo, solicitando seja feito um minuto de silêncio e de sinal de pesar pelo falecimento de Nego Bispo, pensador e ativista negro. Após a homenagem póstuma e não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento que suscita a questão de ordem a deputada João Vitor Xavier, solicitando seja feito um minuto de silêncio e em sinal de pesar pelo falecimento do senhor João Marra, a avó da deputada Maria Clara Marra e pai do ex-deputado Eiromarra, prefeito municipal de Patrocínio. Feito a homenagem póstuma, o presidente profeta de decisão, informando que, com a retirada de tramitação do projeto de lei nº 3.335 de 2021, o projeto de lei nº 1.537 de 2020, que havia sido desarquivado e anexado ao projeto de lei nº 3.335 de 2021, volta a tramitar do ponto em que se encontrava quando do desarquivamento, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 4.627, 4.718, 4.719, 4.721, 4.722, 4.729 a 4.731, 4.733 a 4.744, 4.746 a 4.748, 4.750 a 4.759, 4.762, 4.763, 4.765, 4.768 a 4.770, 4.772, 4.773, 4.777 a 4.779, 4.783 a 4.789, 4.799, 4.792, 4.794, 4.796, 4.798 a 4.800, 4.802, 4.806, 4.808, 4.809, 4.811, 4.812, 4.814 a 4.822, 4.841, 4.843, 4.844, 4.846, 4.847, 4.849, 4.850, 4.850, 4.853 a 4.861 de 2023. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um por sua vez os requerimentos números 4.723, 4.781 e 638 de 2023 e profere decisão mantendo a designação da comissão especial para emitir parecer sobre as indicações números 2, 4 e 16 e 18 de 2023, que passará a apreciar as indicações números 48 e 49, doravante denominada comissão especial para emitir parecer sobre as indicações números 3, 16, 18, 48 e 49 de 2023. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando suscita questão de ordem o deputado Dorgal Andrada a ser respondido oportunamente pela presidência. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 53 de 2023, é o substitutivo número 2, salvo emenda, submetida a votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1. Após questões de ordem, suscitadas pela deputada Bela Gonçalves e pela deputada Eduardo Azevedo, é a emenda número 1, submetida a votação nominal e rejeitada. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 53 de 2023, na forma do substitutivo número 2. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 1.196 de 2023, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o substitutivo número 3, salvo emendas, este prejudicando os substitutivos número 1 e 2 e a emenda número 1 e rejeitada a emenda número 2. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1.196 de 2023, na forma do substitutivo número 3. Nesse passo, o presidente registra a presença do ex-deputado Luiz Carlos Miranda. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 421 de 2019 e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria o deputado doutor Jean Freire, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, é submetida a discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 833, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.589 de 2020 e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria o deputado Gustavo Santana, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.544 de 2021 e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria o deputado Ana Paula Siqueira, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Isto posto é submetido a discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2.693 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.200 de 2021 e, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda do deputado Caporezo, que recebeu o número 1 e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, será votada independentemente do parecer. A seguir, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda, e rejeitada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 3.200 de 2021, na forma do substitutivo número 1 e vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 3.706 de 2022 e 256 de 2023, estes na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, e em primeiro turno o projeto de lei número 325 de 2019, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 47 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Na sequência, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 840 de 2023. Isto posto, o presidente profere decisão em resposta à questão de ordem anteriormente suscitada pelo deputado Dorgal Andrada, após o que suscitam questões de ordem, o deputado Sargento Rodrigues e a deputada Bela Gonçalves. A seguir, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Arte Bechir, após o que suscita a questão de ordem, o deputado doutor Jean Freire, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de seu pai, Irgino Pedro da Silva, sua tia Maria de Lourdes Barbosa e outras pessoas próximas. Após a homenagem póstuma, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados Charles Santos, Ricardo Campos e Antônio Carlos Arantes. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passas-se a terceira fase da ordem do dia, momento que são submetidos à discussão em votação e aprovados cada um por sua vez os pareceres de redação final dos projetos de lei números 1497, 3627 e 3798 e 714 de 2023. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levando-se à reunião. Em discussão à ata. Obrigado, deputada Maria Clara Marra. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da ata, à leitura da correspondência, perdão. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 101 de 2023, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 1840 de 2023, que altera a lei número 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. Deputado Dorgal, V. Exª, por favor, faça novamente a leitura da correspondência, pois o nosso líder da oposição está sugerindo que ficou baixo, por favor. Quantas vezes for necessário, senhor presidente? Peço atenção do deputado líder Ulisses Gomes, está sendo possível o senhor escutar agora? Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 101 de 2023, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 1840 de 2023, que altera a lei número 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. Obrigado, deputado Dorgal. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa, segundo a parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública, reunião ordinária de 22, de 11 e de 23, comissões de Segurança Pública e de Participação Popular, reuniões de 5, de 12 e 23, comissão de Meio Ambiente, reunião do dia 6, de 12 e de 23, ciente, publique-se. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa, segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado João Magalhães, requer nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, seja o projeto de lei número 4.000 de 2022 do Tribunal de Justiça, apreciado em primeiro lugar, em votação, requerimento às deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Segundo requerimento também de autoria do deputado João Magalhães, requer nos termos regimentais do artigo 281 do Regimento Interno, seja o projeto de lei número 5.296 de 2018, do deputado doutor Jean Freire, apreciado em último lugar, em votação, o requerimento. A presidência suspende os trabalhos e convida os líderes, deputado Ulisses Gomes, deputado João Magalhães, deputado Gustavo, deputado Cássio, para que a gente faça entendimentos para a sequência da votação. Está suspensos os trabalhos. Deputado Lucas Lasmar, apreciado em penúltimo lugar, em votação ou requerimento, deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Obrigado. Obrigado. Portanto, vamos dar início à discussão em segundo turno do Projeto Lei nº 4.000 de 2022, do Tribunal de Justiça, que altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do Projeto na forma do substituto número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência suspende por dois minutos os trabalhos para finalizar a organização da votação. As 2 horas e 27 minutos foram suspensos novamente os trabalhos aqui no plenário da Assembleia pelo presidente da Casa, o deputado Tadeu Martins Leite, que conduz a reunião ordinária. A justiça Santana, que receberam os números 2 e 3, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas serão submetidas à votação, independentemente de parecer. Vem à mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel, vice-líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada dos artigos 15 e 16 do projeto. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Portanto, peço atenção às deputadas e deputadas, pois vamos iniciar o processo de votação do substitutivo número 1, salvo emendas e destaques. Repito, votação do substitutivo número 1, salvo emendas e destaques. Em votação. Está em votação no plenário, neste momento, o projeto de lei número 4000 de 2022. É um projeto de lei do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais, que está sendo votado em primeiro lugar a pedido do líder de governo aqui na Assembleia, deputado João Magalhães, que apresentou um requerimento para que ele fosse votado em primeiro lugar. E ele trata de mudanças na cobrança de taxas de cartório aqui em Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no segundo turno, destacou que houve alterações no projeto no primeiro turno e ela destaca medidas de cunho social nesse projeto, como a previsão de condições especiais no protesto de títulos quando o devedor for pessoa física ou natural inscrita no cadastro único dos programas sociais do governo federal e a inclusão de nova hipótese de isenção aos declaradamente pobres do pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária. Votaram sim 39, senhoras e senhores deputados. Votaram não 2, senhores deputados. Houve um voto em branco. Registro voto sim do deputado Celinho, sim do Trossel. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas e destaques. Em votação, o artigo 15, destacado. Alguém vem? Senhor presidente. Para encaminhar o destaque, deputado doutor Jean. Pela ótima, presidente. Eu gostaria que lêsse o destaque, por gentileza. Eu gostaria que fizesse a leitura do destaque. É regimental. Se a presidência solicita o deputado Bosco para que faça a leitura do artigo 15, destacado. Seu presidente, por favor, corrija o meu voto para sim. Registre, por favor, alterar o voto do deputado Fábio de Branco para sim. Seu presidente, posso fazer a leitura do artigo 15. O capte do artigo 33 da lei, número 15.424, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. A gestão e os devidos repasses dos recursos serão realizados por comissão gestora integrada por dez membros efetivos e respectivos suplentes, assim distribuídos. Um, três representantes indicados pelos sindicatos dos oficiais do registro civil das pessoas naturais do Estado de Minas Gerais, recível. Dois, um representante indicado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais. Três, um representante indicado pela Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de Minas Gerais, Sejus, obrigatoriamente titular de registro civil de pessoas naturais localizado em distrito. Quarto, um representante indicado pelo Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, CORE-MG. Quinto, um representante indicado pelo Instituto de Registro de Títulos de Documentos e Pessoas Jurídicas de Minas Gerais, Sexto, um representante indicado pelo Código Notarial do Brasil de Minas Gerais, CNB-MG. Sétimo, um representante indicado pelo Instituto do Estado de Protestos de Títulos de Minas Gerais. Oitavo, um representante servidor do Tribunal de Justiça do Estado, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Obrigado, deputado. Este é o artigo 15. Obrigado, deputado Bosco. Portanto, nós vamos, nós estamos agora votando e iniciaremos a votação do artigo 15 destacado. Presidência, após isso, nós teremos a votação do artigo 16. Eu quero encaminhar, senhor presidente. Eu gostaria de orientar o plenário de que, no momento do destaque, nós só poderemos ter um encaminhamento favorável e outro contrário. Sou contrário, presidente. Vossa excelência vai ser, vai encaminhar de forma contrária, para encaminhar a deputada Alencar. Não, eu gostaria primeiro de ouvir os argumentos que nós temos do que está favorável. Eu quero explicar. Eu sou favorável, então. Vossa excelência, você pode falar contra. Agora eu quero que o Vossa excelência explique como é que vocês estão tirando os distritos. Os pequenos estão saindo fora, o porquê. É isso. Nós temos que responder ao Alencar mesmo? Eu acho que não. Obrigado, deputado Alencar. Para encaminhar. Senhor presidente, para encaminhar contra o deputado Autogiano. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos representantes dos cartórios de registro civil aqui nessa casa. E dizer o seguinte, senhor presidente, a lei é muito clara. A lei diz que este fundo é para amparar os cartórios de registro civil de todo o Estado de Minas Gerais. Ao longo do tempo, nós temos enfrentado fechamento de cartórios, cartórios que a gente sabe que esquece a função social e as pessoas só pensam que o cartório tem que dar lucro, mas se esquece que principalmente os pequenos e principalmente o cartório de registro civil, tem que ter a função social. E esse fundo foi criado para isso. A lei é clara. Ela diz que o fundo é para cartório de registro civil. Eu gostaria de chamar a atenção de cada colega deputado e deputada. A lei diz que o fundo é para amparar os cartórios de registro civil. E se esse fundo é para amparar esses cartórios, nada mais do que justo quem fazer a gestão desse fundo, ser representante do cartório civil. O fundo é para eles. Por que mudar essa comissão agora? Por que trazer representantes de outros cartórios, se não do registro civil, deputada Lohana, para mudar esse fundo? Qual a intenção disso? Então, eu acho que tem que se reconhecer esse papel social dos cartórios, principalmente estes pequenos. Hoje o fundo é gerido por esta comissão, se não me engano, formado por cinco pessoas, onde três são representantes do registro civil e duas não. Por que levar para dez? E por que ampliar, sendo que a maioria não vai ser representantes do registro civil? Então, eu peço aos companheiros, deputados e deputadas, que muitas vezes são provocados e provocadas no interior sobre essa questão dos cartórios. Então, fica aqui o meu pedido, o meu encaminhamento, não em relação a essa emenda. Obrigado, deputado doutor Jean. Portanto, vamos dar início para a votação. Sr. Presidente, gostaria de encaminhar? Sim. Vossa Excelência já fez o encaminhamento, deputado Alencar, no início. Não, ainda não. Portanto, nós vamos agora fazer a votação do... Eu estou encaminhando sim, senhor presidente. Eu não encaminhei ainda não, presidente. Vossa Excelência já encaminhou naquela oportunidade. Eu estou encaminhando o destaque, presidente. O destaque já foi encaminhado por Vossa Excelência, deputado Alencar. Portanto, nós vamos dar início. A votação do artigo 15, destacado em votação. Votação neste momento em destaque o artigo 15 deste projeto de lei. O deputado doutor Jean Freire explicou aí que esse artigo, ele trata sobre uma comissão que gere recursos de um fundo que foi criado para cartórios de registro civil. Esse fundo hoje é gerido por cinco pessoas, sendo três do registro civil, de cartórios de registro civil, e duas que não fazem parte desses cartórios. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e orienta mais uma vez o plenário. Quem quiser manter o artigo 15 no texto, vota sim. Quem quiser retirar, vota não. Em votação. Esse artigo, ele está aumentando o tamanho dessa comissão que gerencia esse fundo de cinco para dez pessoas. E segundo o deputado doutor Jean Freire, pessoas que não estão exatamente ligadas aos cartórios de registro civil. Representantes diversos aqui citados no texto. E portanto, para o deputado, perde a questão da representatividade desse grupamento aí nessa gestão do fundo. Votaram sim, 17 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 21 senhores e senhoras deputadas. Não houve voto em branco. Com a presença do presidente, está rejeitado o artigo 15. A presidência inicia nesse momento a votação do artigo 16, destacado. E pergunta ao plenário se terá encaminhamento favorável e contrário neste artigo. Caso contrário, vamos iniciar a votação deste artigo de forma destacada. O destaque é do deputado Leleco Pimentel. Vamos dar início à votação do artigo 16, destacado. Em votação. Temos votação em destaque do artigo 16. É uma possibilidade de votações de projetos de lei. Os projetos podem ser votados na íntegra, no inteiro teor do texto, mas pode haver também destaques sobre artigos específicos. É o que aconteceu agora. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Repita o plenário. Quem quiser manter o artigo, vote sim. Quem quiser retirar, é não. O autor do destaque foi o deputado Leleco Pimentel, do PT, é um deputado de oposição, mas ele não fez o encaminhamento do destaque para explicar exatamente o motivo dele ter destacado esse artigo nesse momento de votações aqui no plenário. Deputados estão, neste momento, votando. Há uma divisão já bastante manifesta no painel. Vamos ver o resultado. Votaram sim, 20 senhoras e senhores deputados. Votaram um não, 17 senhores e senhores deputados. Não voto em branco, mas a presença em comissão e o quórum deste presidente está aprovado o artigo 16. Neste momento, nós vamos dar início à votação da emenda número 1, sem parecer. Presidência solicita o deputado Arantes para que faça, primeiro, para que faça a leitura da emenda. Emenda número 1 do substitutivo nº 1 ao projeto de lei nº 4.000 de 2022. Dê ao inciso 11º do parágrafo 3º do artigo 10 da lei nº 15.424 de 2004, alterado pelo artigo 4º do projeto, a seguinte redação. Dê-se ao inciso 11º do parágrafo 3º do artigo 10 da lei nº 15.424 de 2004, alterado pelo artigo 4º do projeto, a seguinte redação. Artigo 4º, artigo 10º do parágrafo 3º, o décimo 1º. O valor do negócio jurídico celebrado no registro da hipoteca, alienação fiduciária de bem imóvel ou móvel e penhor relacionada a contratos firmados por meio de cédula de crédito rural, de cédula de produtor rural, bem como de cédula de crédito bancário para fins rurais, devendo os emolumentos ser cobrados com redução de 50% dos valores previstos na linha E do nº 5 da tabela 4, constante no anexo desta lei e no caso de crédito rural oriundo do Pronaf ou em favor do agricultor familiar que tenha a declaração de aptidão ao Pronaf, que seria a DAP, serão cobrados com redução de 75%. Saiba de reunião, 6 de dezembro de 2023, deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, vamos dar início à votação da emenda nº 1, sem parecer. Para encaminhar, presidente. Infelizmente, deputado João, nesse momento não cabe encaminhamento, pois nós já estamos em processo de votação. Vamos votar a emenda nº 1. Em votação. DAP, 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 DAP. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Pronto. Votaram sim, 24 senhoras e senhores deputados, votaram não, 16 senhoras e senhores deputados, voto em branco. Por favor, o seu voto já está registrado, deputado Gustavo Santana, portanto, está aprovada a emenda número 1 em votação. A emenda número 2, sem parecer, em votação. A presidência faz questão de registrar a presença dos alunos da Escola Estadual Alfredo Rabelo, do Distrito de Santa Luzia, em Itamarandiba. Sejam bem-vindos a esse parlamento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 28 senhores e senhores deputados, votaram não, 16 senhores. Senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovada a emenda número 2. E agora, para finalizar, registrar o voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Por favor, registrar o voto sim, deputado Antônio Carlos Arantes, da mesma forma, deputado delegado Cristiano. Portanto, vamos agora, para finalizar, votar a emenda número 3, da mesma forma, sem parecer, em votação. Bom, vamos agora, vamos agora. Votaram sim, 24 senhores, perdão. Vou proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Não, eu falei não. Não, eu falei não. Votaram, sim, 29 senhores e senhores deputados, 16 senhores e senhores deputados votaram, não, não houve voto em branco, portanto, está aprovada a emenda número 3, discussão em turno único do Proédio de Lei nº 1530, de 2023, do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especificam. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto, salvo emenda. Em votação. De autoria do governador do Estado, esse projeto de lei autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Estado em favor da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e do Fundo Estadual de Saúde. Segundo o governador, tratam-se de propostas que visam a viabilizar a operacionalização de recursos federais de extrema relevância para o Estado. votação, hein? Votação! O projeto traz aqui os valores dessa abertura de crédito suplementar. Tem uma primeira autorização no limite de R$ 331.464.000,00. E aqui a discriminação sobre o excesso de arrecadação de onde vai sair esse dinheiro. e a segunda autorização, limite de R$ 180 milhões, também para atender despesas previstas no anexo da lei. votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados, o voto em branco, portanto, está aprovado o projeto salve-emenda. Nesse momento, nós vamos votar a emenda número 1, comparecer... Registrar sim, meu voto. Registrar sim, deputado doutor Jean. Registrar sim. Da mesma forma, deputado Gustavo Santana, em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Presidente, por gentileza, a leitura da emenda, não? Nós já estamos em votação, mas vou pedir a leitura da emenda para a vossa excelência. Deputado, deputado, favor, assessoria providencial, deputado Busco, a emenda para que faça a leitura ao deputado Sargento Rodrigues. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Tivemos o pedido do deputado Sargento Rodrigues para a leitura da emenda. Emenda número 1, ela prevê uma substituição do nome, de uma sigla, a sigla SES, que é pela sigla FES, que é o Fundo Estadual de Saúde. Ao projeto de lei 1530, barra 2023. Substitua-se na coluna Unidade Orçamentária, sigla do anexo do projeto, a sigla. Sigla SES, pela sigla FES. Obrigado, deputado Busco. Portanto, votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não ao voto não, ou em branco. Então, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1560, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela Constituição do Estado e das outras providências. A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto da deputada Beatriz Serqueira. Em votação. Neste momento, está em votação no plenário o projeto de lei da deputada Beatriz Serqueira. Esse projeto visa a classificar o doente renal crônico como pessoa com deficiência. Os doentes renais abrangidos por esse projeto são aqueles com doença renal grave, com prescrição médica contínua de diálise e de hemodiálise e os transplantados renais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É uma votação de projeto em segundo turno. Temos a manutenção do texto aprovado em primeiro turno pelos deputados. O projeto é bastante sucinto, ele prevê exatamente isso, que o indivíduo com doença renal crônica, que se enquadre no conceito definido de pessoa com deficiência pelo Estado, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado para esta população. Então, segundo turno, votação definitiva do projeto aqui no plenário. Votaram, sim, 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Parabéns à deputada Beatriz Serqueira. Discussão em segundo turno. Próis de lei nº 3.376, de 2021, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBAI, região, sim, saúde e o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto do deputado Roberto Andrade. Em votação. Este projeto, então, autoriza o Poder Executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBAI e região um imóvel com área de 2.418 metros quadrados. Esse imóvel será desmembrado e do imóvel com área de 4,8 hectares, situado em um lugar denominado Córrego São Domingos, em UBAI, na Zona da Mata. Segundo o parecer de segundo turno da Comissão de Administração Pública, a doação vai proporcionar otimização do espaço público, uma vez que o consórcio, ao deter a propriedade do bem, vai poder garantir a continuidade de atividades que ocorrem em sua sede, já situada nesse imóvel, aperfeiçoando a oferta do serviço público de saúde aos moradores da região. A sequência e o resultado final dessa votação. Votaram sim 47, senhores e senhores deputados. Não voto não. Houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do prédio de lei nº 3.400, 2021, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no Estado. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à discussão do projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. E vamos agora dar início à votação do projeto. O deputado Sargento Rodrigues, em votação. O quinto projeto de lei em votação no plenário, nesta tarde de quarta-feira, é do deputado Sargento Rodrigues. Ele, na prática, cria um banco de dados de condenados por violência contra a mulher aqui no Estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência aproveita essa oportunidade e convida um forte convite aos deputados e deputados para o nosso cantata de Natal, hoje, às 19h, que há 15 anos essa casa realiza. Então, obviamente, estão todos convidados, não só os deputados, mas todo o público presente. Temos, novamente, uma votação de segundo turno, mantendo o texto aprovado em primeiro turno. Esse banco de dados prevê os dados de pessoas condenadas definitivamente por crimes contra a mulher. Votaram, sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não voto, não, em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.296 de 2018 do deputado doutor Jean Freire, que assegura a equidade de tratamento aos usuários do Sistema Único de Saúde na rede privada complementar, que integra a rede de atenção à saúde no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta à Comissão de Saúde, opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1 no projeto do deputado doutor Jean, salvo a emenda. Em votação. De acordo com esse projeto de lei do deputado doutor Jean Freire, o tratamento aos usuários do Sistema Único de Saúde deverá ter equidade e ser obedecido no acesso aos insumos, medicamentos e equipamentos e também na relação com os pacientes, sendo garantidas as mesmas condições dos pacientes particulares. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação é o substitutivo número 1 da Comissão de Saúde e no artigo 3º desse substitutivo está previsto que as unidades que compõem a rede privada complementar ao SUS devem afixar placa informativa em local visível, informando aos usuários sobre o direito à isonomia de tratamento entre pacientes particulares, pacientes do SUS e pacientes com planos de saúde. Votaram-se em 53 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.385 de 2018, do deputado Fábio Avelar, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Itapecerica, o imóvel que especifica a Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2 no projeto do deputado Fábio Avelar. Em votação. Esse projeto de lei do deputado Fábio Avelar autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica, que fica no centro-oeste de Minas Gerais, uma área de 2.938 metros quadrados. esta área, o imóvel, destina-se à construção de uma unidade básica de saúde, uma UBS. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Sendo votado o substitutivo número 2, esse projeto teve essa alteração para fazer um acerto na destinação a ser conferida a esse bem. O parecer da comissão entende que não há dúvidas de que esse projeto atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar o uso desse imóvel em claro benefício à saúde da população local. Vamos acompanhar na sequência o resultado da votação. Temos uma unanimidade de votos sim no painel. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Não, voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do prédio de lei número 2.979, 2.21, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Muzambinho e o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1 no projeto do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação. Mais um projeto de doação de imóvel em votação no plenário da Assembleia, neste momento, este projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza, então, o Poder Executivo a doar ao município de Muzambinho, no sul de Minas, um imóvel com área de 5 mil metros quadrados para o funcionamento de uma escola municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, o substitutivo número 1 é um novo texto ao projeto. Esse texto veio da Comissão de Constituição e Justiça, mas faz ajustes aqui praticamente só de redação, de técnica legislativa. Também uma correção aqui especificando o prazo para cumprimento dessa finalidade na cláusula de reversão, que é quando o imóvel é doado ao município, não é aproveitado para aquela finalidade e é revertido de volta ao patrimônio do Estado. Votaram 546 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Presidente, registra voto, sim. Registra a deputada Bela Gonçalves. Discussão. Em primeiro turno do Proédio de Lei nº 392, de 2023, a deputada Maria Clara Marra, que altera a Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta a Comissão de Direitos da Mulher, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 da Comissão dos Direitos da Mulher. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo nº 2 no projeto da deputada Maria Clara. Em votação. Esse projeto da deputada Maria Clara Marra pretende conceder desconto de ICMS às empresas que contratarem mulheres cadastradas em banco de empregos para vítimas de violência. O objetivo é instituir um atrativo para que os empregadores passem a contratar mais mulheres, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica aqui no Estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os textos que acompanham esse projeto de lei têm uma lembrança de que esse banco de empregos foi criado também por uma lei de iniciativa de deputados aqui na Assembleia de Minas. e aí um benefício fiscal para empresas que façam essa contratação a partir de pessoas que estão cadastradas nesse banco de dados. O projeto da deputada Maria Clara Marra está sendo votado neste momento em primeiro turno aqui no plenário. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 875, de 2023, do governador do Estado, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Chegamos ao décimo projeto de lei da lista de propostas em votação hoje aqui no plenário. Este é um projeto de lei do governador do Estado, enviado aqui à Assembleia em junho passado e ele autoriza a contratação de professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Contratos terão duração máxima de dois anos. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Interessante observar nesse projeto que ele passou por comissões de maioria governista, mas fica valendo o texto da Comissão de Educação, que é uma comissão que tem maioria da oposição na Assembleia e apontou ali aprimoramentos necessários, inclusive observando que a contratação temporária pode funcionar como uma solução pertinente quando executada com critérios claros e dentro de um marco legal bem definido. Também houve uma preocupação de proteger os atuais contratados nesse processo. Votaram sim, 48 senhores e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 908-223, deputado João Magalhães, que acrescenta o artigo 5º-A à lei número 22.549, de 30 de junho de 2017. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1, que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Os deputados votam neste momento um projeto de lei do deputado João Magalhães. Esse projeto determina que o crédito tributário relativo ao ICMS, às suas multas e aos demais acréscimos legais, vencido até 31 de dezembro de 2022, ele vai observar a forma, os prazos e as condições previstas nesta lei. Proceder-se, boa chamada de votação. Em votação. Tem aqui no texto, nos textos aqui também do projeto, as condições de parcelamento de valores de ICMS vencidos até 31 de dezembro de 2022. Aqui, entre as hipóteses, pagamento à vista, aplicada a redução de 95% de multas e juros, no caso de parcelamento, aplicados em redução de... variando de 40% a 90%, dependendo do prazo de parcelamento escolhido pelo contribuinte. Votaram sim. 44, senhores e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela rejeição. Rejeição. Em votação. Em votação. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda, comparecer pela rejeição, ela traz aí uma nova redação para o artigo 5º-A, prevendo aí que o crédito tributário relativo ao ICMS, multas e demais acréscimos vencido até 31 de dezembro, formalizado ou não, escrito ou não em dívida ativa, pode ser pago à vista ou parceladamente observados. e a forma, prazo e condições previstos nesse artigo. Mas o parecer, a indicação é de votação, é de derrota, de rejeição desse emenda. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim. Dois senhores deputados. Por favor, retificar o voto do deputado Alencar. Presidente. Da mesma forma, deputado Roberto Andrade. Então, votaram, não houve voto sim. Votaram não. 42, senhores e senhores deputados. Não houve voto em branco. Por favor, registrar o voto não do deputado João Vítor Xavier. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno. Projeto de resolução número 8, de 23, do deputado Lucas Lasmar, que susta os efeitos do VT constante no anexo 1, do decreto 44.890, de 9 de setembro de 2008. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. para encaminhar com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Obrigado, presidente. Hoje chegou um momento importante para a gente corrigir o erro que está cortando o direito dos servidores do IMA de todo o Estado. Peço a todas as deputadas e deputadas que votem favorável. Conversei agora com o deputado Zé Guilherme, presidente da FFO, para colocar na próxima reunião, para a gente aprovar ainda semana que vem, esse projeto de resolução que garante o direito que está em lei para todos os servidores do IMA do Estado de Minas Gerais. Obrigado a todos. Portanto, nós vamos... Obrigado, deputado Lucas. Parabéns pelo projeto. Portanto, vamos dar início à votação do subsúdio número 1 no projeto do deputado Lucas Lasmar. Em votação. Em votação agora, um projeto de resolução do deputado Lucas Lasmar. Esse projeto exclui o fator redutor de gratificação pago aos servidores do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. A gratificação, chamada GEDIMA, gratificação de escolaridade, desempenho e produtividade individual e institucional, é paga mensalmente aos fiscais e fiscais assistentes do IMA. E é calculada com base na escolaridade, no tempo de serviço e nas avaliações de desempenho. A competência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vimos a manifestação, o encaminhamento favorável do deputado Lucas Lasmar. O deputado está no seu primeiro mandato aqui na Assembleia e desde o início desse mandato vem falando em seus pronunciamentos, em plenário, nas comissões, sobre essa pauta, sobre a importância de garantir essa gratificação sem esse fator redutor para os servidores do IMA, a GEDIMA, a gratificação de escolaridade, paga a esses servidores. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado o subsurso número 1, discussão em primeiro turno do projeto de resolução, o projeto de lei número 934-2023, o deputado Adriana Varenga, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado, o queijo Minas Frescal, produzido no Vale do Piranga. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsurso número 1 que apresenta, a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do subsurso número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsurso número 2 no projeto, deputado Adriana Varenga, em votação. Este último projeto da pauta de hoje, ele reconhece a produção do queijo de Minas Frescal no Vale do Piranga, como de relevante interesse econômico e social do Estado. O objetivo é fortalecer a economia regional, a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do queijo Minas Frescal, aqui no Estado de Minas Gerais. O deputado Adriana Varenga está presente na votação, inclusive está segurando o queijo ali junto aos deputados, né, Fernanda? E ele lembrando no projeto que a diferença desse queijo com relação a outros queijos Minas Frescal, a utilização do leite pasteurizado e também o processo de fabricação. E um queijo aí feito com muita umidade, que deve ser consumido fresco. E aí a importância da garantia de reconhecimento desse produto tipicamente mineiro. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com discussão e votação de pareceres de redação final. Pela ordem do deputado Alencar da Silveira. Senhor presidente, antes de vossa excelência, eu gostaria de lembrar a essa casa, aos telespectadores da TV Sem Black que nós criamos, a toda a população mineira, que esse projeto que nós votamos hoje aqui dos cartórios, ele beneficia, vamos lembrar, a todos os amigos e amigas. Há muito tempo nós estamos com a emenda solicitando desconto das multas, ou melhor, dos honorários dos cartórios que são cobrados para que a pessoa possa tirar o seu nome do SPC, para que essa pessoa possa pagar um protesto. O tempo todo da pandemia nós solicitamos esse desconto. Senhor presidente, essa casa hoje aprovou 50% de desconto. Então, todo mundo que teve o nome protestado por causa da pandemia, por causa da dificuldade, hoje nós fizemos justiça. Os cartórios agora não estão cobrando, não vão cobrar mais esse preço absurdo. 50% de desconto. Eu queria ter que colocar 80, senhor presidente, mas a gente nunca chegou a um acordo de ser 80. Mas conseguimos 50% e estamos nessa luta desde o tempo da Covid, desde aquela hora, quando estava todo mundo sendo protestado e não tinha o dinheiro. De repente até vai fazer o pagamento, mas o nome ainda estava no cartório. Então, está aí, senhor presidente. É agora até o final do ano, ou melhor, até o próximo ano, e nós temos aí essa vitória dessa casa. 50% de desconto em todas as taxas dos cartórios. É um absurdo esse valor que é cobrado? Para você ter uma ideia, o IPTU da prefeitura, a pessoa consegue pagar, deixa atrasa, com uma dívida de 300 reais, senhor presidente. Ela paga, quinta com a prefeitura, mas na hora que vai tirar do cartório tem que pagar 400. Então, isso é um absurdo. Isso tinha que ser revisto e nós conseguimos acertar hoje. Muito obrigado. Obrigada, deputada Alencar. Nós vamos proceder. Questão de ordem, deputado Betão. Obrigado, deputada Leninha. Deputada, nesse período que nós estamos discutindo no Brasil inteiro sobre privatização das águas, das empresas que mexem com o saneamento, vai ter uma importante discussão hoje em São Paulo, inclusive, está indo para o plenário no estado de São Paulo, a possível privatização da Sabesp em São Paulo, que está dando muita polêmica. Aqui em Minas Gerais nós também temos outras empresas, como a Copasa, que o governador Romeu Zema insiste em tentar privatizá-la, como a Sani Ouro em Ouro Preto, que foi privatizada e hoje a população está pagando mais cara. Agora, nós tivemos uma excelente notícia sobre a Saai, que é a empresa de saneamento de água e esgoto do município de Governador Valadares, que estava para ser privatizada pelo prefeito da cidade, e o CISEM, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Governador Valadares, conseguiu, junto ao Tribunal de Contas do Estado, suspender a privatização daquela importante empresa pública que existe no município de Governador Valadares. Então, eu queria, primeiro, parabenizar aqui o Tribunal de Contas, parabenizar o Sindicato dos Servidores Municipais de Governador Valadares, através da sua presidenta, a Sandra Perpetua. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Betão. A gente vai conceder questão de ordem para o deputado Eduardo Azevedo. Nós vamos ler, parecer de redação final, antes que esvazie, depois a gente retoma as palavras para a declaração de voto. Está inscrita Maria Clara Bela e Adriana Alvarenga. Deputado Eduardo Azevedo. Bom, obrigado, presidente, pela questão de ordem. Eu venho aqui fazer essa questão de ordem na tarde de hoje aqui na Assembleia, para poder parabenizar a atuação da Polícia Militar em Divinópolis hoje. Hoje houve um surto psicótico de um senhor que prendeu a sua companheira, junto com o seu filho, dentro de casa, com um facão. Olha só para vocês, é o perigo que nós estamos vivendo. Surto psicótico. E naquele exato momento ali, onde ele estava com a sua companheira, mas com o filho dela dentro de casa, preso com um facão, por várias vezes ele tentou negociação com a Polícia Militar e sem sucesso. No momento ali, quando ele deu bobeira, quando ele saiu, quando ele tentou ir para cima dos policiais, os policiais o alvejaram com bala de borracha, ele deu sorte, foi com bala de borracha e conseguiram deter. Então, meus parabéns ao comandante Wemerson da Sétima Região, ao nosso comandante do Vigésio, vocês sempre estarão ao nosso comandante Erlando, porque, mais uma vez, a Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente lá em Divinópolis, conseguiram conter esse crime que poderia acontecer na manhã de hoje, através de uma atuação precisa em cima desse mediante. Obrigado. Obrigada, deputado Eduardo Azevedo. Parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de resolução, número 19, 2023, da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 896, de 2015, do deputado Gil Pereira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 421, de 2019, do deputado Dr. Jean Freire. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 833, de 2019, do deputado Arlen Santiago. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 1589, de 2020, do deputado Gustavo Santana. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 2259, de 2020, do deputado Carlos Henrique. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 2544, de 2021, da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 2693, de 2021, do deputado Charles Santos. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para a deputada Maria Clara Mar, para fazer leitura do parecer de redação final do projeto de lei, de minha autoria. Parecer de redação final do projeto de lei, número 3200, de 2021, da deputada Leninha. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência, deputada. Obrigada, deputada Maria Clara. Parecer de redação final do projeto de lei, número 3340, de 2021, do deputado Tadeu Martins Leite. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 3706, de 2022, do deputado Betinho Pinto Coelho. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 3948, de 2022, do deputado Arte Bechir. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 4001, de 2022, do deputado Ulisses Gomes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 239, de 2023, da deputada Maria Clara Amarra. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 256 de 2023 do deputado Enes Cândido. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 404 de 2023 do deputado Adriano Alvaringa. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Para declaração de voto, com a palavra, a deputada Maria Clara Marra. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde a nossa presidenta, a deputada Leninha e aos demais pares que se fazem presentes. Hoje eu gostaria de falar do que nós estamos vivenciando no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. Carinhosamente chamado de delírio privatista. Quando a gente fala das privatizações que são encabeçadas pelo governador Romeu Zema, a gente precisa de ter mais critério na hora de verificar como e com quais perspectivas elas estão sendo executadas, principalmente no interior de Minas Gerais. Nós estamos vindo de uma árdua jornada no sentido de questionar as disposições do edital. E aqui eu gostaria de fazer um adendo, nós jamais fomos contrários às concessões do Triângulo Mineiro, sobretudo ao lote primeiro de concessões no Triângulo e no Alto Paranaíba. Porém, a forma como foi dividida a duplicação e a quilometragem a ser contemplada no Triângulo Mineiro comprometeu demais os pequenos centros urbanos. E aqui eu falo em nome de Irai de Minas, de Monte Carmelo, de Patrocínio, de Patos de Minas. A própria cidade de Uberlândia também tem vivenciado grandes abusos pela concessionária, pela EPR. E hoje, depois de tentativas, depois de exaurir, de tentar exaurir na via administrativa, tentando mobilizar e comover os nossos secretários, que inclusive estiveram participando conosco aqui na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, de diversas audiências, depois de apelarmos para a presença desse secretário, juntamente com os representantes da concessionária no Triângulo Mineiro, visitando a BR-365, a MG-462, a MG-452. Ficou patente a inércia do governo do Estado. E é por isso que nós, hoje, ingressamos com uma ação popular pedindo a suspensão da cobrança desses pedágios. Acho que o secretário teve uma fala um tanto quanto infeliz no sentido de dizer desse desconforto do pagamento anterior à contrapartida da concessionária. Aqui eu digo, isso não é desconforto, não. Isso é uma injustiça com os nossos cidadãos do Triângulo Mineiro. E é por isso que nós estamos aqui, agora, pugnando por todos os meios, em juízo, para que seja feita essa suspensão, enquanto não houver o comprometimento e a contrapartida da nossa concessionária, responsável pela contraprestação dos serviços ali no lote primeiro do Triângulo. Gostaria de agradecer aqui também ao deputado Rodrigo Lopes, que tem vivenciado um grande embrólio no sul de Minas, que assina conosco em conjunto essa ação e chamar também para essa luta os demais deputados do Triângulo do Alto Paranaíba, para que eles possam, juntamente conosco, encampar essa medida, para que a gente consiga efetivamente obter uma resposta rápida, se não pelo governo, se não pela administração, pelo Executivo Estadual, então, por vias de fato da nossa justiça. Muito obrigada, Presidenta. Obrigada, deputada Maria Clara Marra, para a declaração de voto, a deputada Bela Gonçalves. Presidenta, bom dia, boa tarde. Eu venho aqui para dizer que Minas Gerais é um dos primeiros estados do país ao aprovar, por lei, a gratuidade na ratificação de nome e gênero de pessoas travestis e transexuais no Estado. Hoje, a lei que regulamenta os cartórios incluiu a garantia dessa gratuidade que, enfim, já está hoje no direcionamento do CNJ, já é um entendimento do governo federal, um entendimento dos movimentos sociais, e agora é lei. A pessoa que precisar de registro de nascimento e de outros documentos serem alterados em função do direito de ratificação de nome e gênero não pagará por isso. É uma vitória legislativa, o que é raro, dos direitos da comunidade LGBT, que é IAPN+. Muito feliz de fazer parte desse processo e de ter sido uma das autoras da emenda ao projeto de lei que garantiu essa gratuidade hoje legislada. A segunda questão que eu queria destacar é que nós também conseguimos aprovar uma emenda que garante que as pessoas, para acessarem programas de habitação de interesse social, serão isentos das taxas cartoriais. Tudo que tiver a ver com regularização fundiária de interesse social, de imóveis de baixa renda, e também com a construção de unidades habitacionais, gratuidade que já acontece no Minha Casa Minha Vida, mas não acontece em programas do Estado e dos municípios, também não pagará taxas cartoriais. É mais uma contribuição da incidência política do nosso mandato para o direito à moradia das pessoas. O governo Lula conseguiu zerar as contribuições, por exemplo, nas pessoas do Cade Único, nas parcelas do Minha Casa Minha Vida. Já há um tempo, nós tínhamos a gratuidade também das taxas cartoriais referentes a esse programa. Mas, como esse não é e nem pode ser o único programa de moradia do Brasil, nós estendemos essa gratuidade para os demais programas aqui no Estado de Minas Gerais. Estamos muito, muito felizes com essa medida que avança no sentido de garantia de mais justiça social. Quem sabe a dificuldade que é comprar, regularizar a sua casinha, que é população de baixa renda, não vai ter mais esse direito impossibilitado pelas altas taxas cartoriais. A gente precisa trabalhar para facilitar o acesso a direitos constitucionais, como o direito à moradia. Então, fiquei muito feliz que essas duas emendas propostas pelo nosso mandato, que eu assinei, foram aprovadas no dia de hoje aqui por esse plenário da Assembleia Legislativa. Obrigada, deputada Bela Gonçalves, pela declaração de voto. Deputado Adriano Alvarenga. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os colegas deputados e deputadas que votaram sim em primeiro turno, tornando-se o nosso queijo Minas Frescal da região do Vado do Ipiranga, como patrimônio cultural e material do Estado de Minas. Isso representa muito para todos os pequenos, grandes e médios comerciantes que fazem da sua vida e luta uma vida de trabalho e de dedicação. Quando falamos no queijo frescal de Minas, falamos daquele produtor familiar que fazem de cinco a dez peças de queijo por dia para estudar o seu filho, para cuidar da sua família. Quando falamos do queijo Minas Frescal, do pequeno, do médio e do grande empresário, falamos de várias famílias que dependem desse trabalho, desse serviço, para sustentar as suas famílias e, com certeza, gerar emprego e renda nos nossos municípios, nos nossos estados de Minas Gerais. Estou muito honrado que agora o nosso queijo Minas Frescal é um patrimônio cultural e material do Estado de Minas Gerais. Viva o nosso Vado do Ipiranga, viva a nossa Zona da Mata, viva a todos os produtores desse queijo, que pode estar lá no Acre, no Amazonas, no Nordeste, no Sul do país. Quando vê queijo Minas Frescal, vai lembrar de quem? Do bom mineiro e da boa mineira, trabalhador e honrador dos seus compromissos. Obrigado a todos dessa Casa que disseram sim a esse importante projeto. Obrigada, deputado Adriana Alvaringa. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Rodrigo Lopes. Senhora Presidente, uma boa tarde aos colegas deputados. Uma pauta importante hoje, diversos projetos aqui de interesse da população, sendo votado, sendo tratado, a questão dos cartórios, a questão do nosso deputado Adriana Alvaringa do reconhecimento do queijo frescal e declarar que nossa votação, nosso voto foi a favor de todos esses projetos, considerando, com certeza, a relevância que esse parlamento tem tido nesse ano de 2023. Foi um ano, com certeza, de muitos desafios, de muitas lutas, mas de muitas entregas do parlamento mineiro à Minas Gerais. Eu quero aqui aproveitar esse momento também para agradecer, deixar o meu registro aqui de gratidão aos municípios que nos homenagearam, homenagearam o nosso mandato, com a indicação e com a concessão dos títulos de cidadania ao município de Lambari, na pessoa do vereador Fábio Andriele e a todos os vereadores da Câmara que fizeram indicação, ao município de Albertina, indicado pelo vereador Leandro, vereadora Dita, vereador Valdir, vereador Ivan, deixo aqui o agradecimento, ao município de Borda da Mata, o agradecimento aqui à vereadora Tati, ao município de Nepomuceno, o agradecimento ao vereador Tuller e ao vereador Zé do Júlio, ao município de Coqueral, o agradecimento aqui à nossa vereadora Rânia, e ao município de São João del Rey, nosso agradecimento ao vereador Fabiano. Muito grato aí pela consideração e há, com certeza, uma grande responsabilidade do mandato em estar cada vez mais correspondendo e dando a assistência devida a esses municípios. Quero também aqui, senhora presidente, deixar registrado os nossos sentimentos pelas perdas de familiares, de parlamentares que nós tivemos nas últimas semanas. Nosso deputado Betinho perdeu o seu pai, o nosso governador Alberto Pinto Coelho, a perda do pai do deputado Jean Freire, a perda do pai da deputada Ana Paula, a perda do avô da deputada Maria Clara Marra, também pai do nosso ex-deputado Deiró Marra. E eu quero fazer essa homenagem na pessoa do nosso ex-governador Alberto Pinto Coelho, que foi presidente dessa casa, que foi governador do nosso Estado, que foi vice-governador do nosso Estado. E eu me recordo de uma passagem do deputado Alberto Pinto Coelho, do governador Alberto Pinto Coelho, no dia 1º de janeiro de 2015, quando coube a ele fazer uma transição de governo, naquele momento o governador eleito, Fernando Pimentel, e na Praça da Liberdade, num momento onde estava diante dele um grupo de oposição que iria assumir o governo que ele entregava, e todos na expectativa de qual seria a fala do então governador ao passar o cargo. E o governador conseguiu arrancar os aplausos fazendo a seguinte colocação, viva a democracia. Então, Alberto Pinto Coelho, com certeza transpirava, respirava e nos transmitia diariamente o sentimento de democracia. Um homem que sempre acreditou na política, um homem que buscou resolver os problemas de Minas Gerais pela política, e que, sem dúvida, deixa o seu legado a todos nós, mineiros e mineiras. Está faltando, em Minas Gerais, a temperança e a disponibilidade política de Alberto Pinto Coelho. Que o exemplo dele fique a todos aqueles que hoje estão ocupando os cargos de destaque no nosso Estado. E, por fim, eu quero encerrar fazendo uma menção ao meu distrito, distrito de Campestrinho, no município de Andradas, e, recentemente, às professoras Andreara Cristina Botelho, diretor da Escola Estadual Adolfo Firmino de Souza Marques, professora Elenice Aparecida Malaquias, a professora Marilene de Souza do Carmo, coordenadora da Escola Municipal do Campestrinho, e a Juliana Aparecida do Carmo, também supervisora, escreveram esse livro contando as histórias do distrito Campestrinho. Um distrito fundado e elevado à condição de distrito em 1976, mas que existe desde o ano de 1850, com histórias, com tradições, com receitas, com costumes, e isso fica tudo registrado e eternizado nesse livro, que sirva como exemplo para os milhares de distritos que temos em Minas Gerais, que a população local registre a sua história, registre a sua cultura e deixe eternizado para as futuras gerações. Muito obrigado, senhora presidente, e uma boa tarde a todos. Obrigada, deputado Rodrigo Lopes, com a palavra para a declaração de voto, o deputado João Vítor Xavier. Minha querida presidente Leninha, eu queria aproveitar a oportunidade para falar da questão do regime de recuperação fiscal e queria fazer um apelo, um apelo ao governador do Estado, um apelo à assessoria do governador, às pessoas que cercam o governador. Governador, o meu apelo é o seguinte, a hora é de serenar. Estava abrindo aqui o meu telefone, deputada Leninha, e vendo hoje a troca de falas do governador, depois com a resposta do senador Rodrigo Pacheco. Minas Gerais, nesse momento, precisa agradecer ao senador Rodrigo Pacheco o que ele está fazendo pelo Estado, o empenho, o esforço, a utilização da força da cadeira de presidente do Congresso Nacional para resolver um problema do Estado. Tudo o que a gente não precisa no momento é qualquer tipo de tensionamento desnecessário, seja com o senador Rodrigo Pacheco, seja com o governo federal. O momento não é de eleição, ninguém está no palanque, ninguém está disputando eleição agora, o que está em jogo é a vida de milhões de mineiros, de milhares e milhares de servidores públicos que nós temos no Estado. A responsabilidade de todos nós que fazemos política é muito grande nesse momento. Sejamos nós, deputados estaduais, que temos aqui essa faca no peito do regime de recuperação fiscal, seja do governador que não fez essa dívida, mas que agora tem que conviver e administrar essa dívida e também tem que conviver com esse problema da dívida do governo federal, mas ela é principalmente a responsabilidade, a dor dos mineiros que precisam de serviço público, que precisam dos servidores públicos, que precisamos ter os servidores com salário em dia, bem valorizados. Então não é hora, tem hora na vida que quanto mais puder ficar calado é melhor. E alguém precisa dizer isso ao governo do Estado, pedir isso ao governador, à assessoria do governador, à equipe do governador, que alguém venha a público, de preferência o governador, o mais breve possível, para se retratar e dizer o seguinte, olha, nós precisamos do apoio do governo federal, nós precisamos do apoio do senador Rodrigo Pacheco, do presidente do Congresso, e o resto a gente esquece. Eleição do ano que vem, discute ano que vem, eleição de 2026, vai discutir lá em 2026. Agora é hora de resolver esse problema. E Minas Gerais precisa muito do apoio do senador Rodrigo Pacheco, que tem tido uma postura republicana, tem tido uma postura de estadista, preocupado com o problema sério do Estado, e que puxou para si uma responsabilidade de tentar resolver um problema que não foi criado por ele, e que não é gerido por ele no dia a dia. Então, governador Romeu Zema, quero pedir ao senhor, sei que o senhor é um homem bom, uma pessoa do bem, mas talvez em alguns momentos falte a assessoria do senhor, o traquejo necessário, a orientação, para não entrar em bolas divididas que não são necessárias no momento. E não é só com o senador Rodrigo Pacheco, não, é com o governo federal também. Porque se o senhor gosta ou não gosta do presidente Lula, é um direito do senhor, o senhor como eleitor, como figura pública, como homem público, governador de Minas, o senhor não é obrigado a gostar do presidente da República. Mas, nesse momento, Minas Gerais precisa da boa vontade do governo federal. Então, não é momento de atritar com a presidência da República. Depois que passar tudo, quando chegar lá em 2026, o senhor tiver feito um bom governo, é mais do que legítimo que o senhor se candidate ao que o senhor quiser, é o direito que o senhor tem. O senhor é um governador de Minas, faz um bom governo, faz um bom trabalho, mas não é hora de pensar em palanque político, não é hora de atritar. Nós precisamos que o presidente Lula ajude no regime de recuperação fiscal para Minas Gerais. Nós precisamos que o presidente do Congresso Nacional, mineiro, e competente, Rodrigo Pacheco, continue fazendo o que ele já tem feito de maneira brilhante nos últimos dias, ajudado a resolver esse pepino, ajudado a resolver esse embrólio. Então, pelo amor de Deus, governador Zeno, tudo que o senhor puder fazer para contemporizar nesse momento, o faça, porque é importante para Minas Gerais e para os mineiros. E a sua assessoria, se não puder ajudar, que pelo menos não atrapalhe, que chegue alguém para falar com o senhor que não é hora de atritar, que não é hora de tensionar, que tem hora na vida, governador, que é hora de falar, mas tem hora na vida que é hora de calar e esperar e ter prudência e ter parcimônia. Pelo amor de Deus, onde é que as pessoas que cercam o governador estão com a cabeça? Buscar atrito nesse momento com o governo federal ou com o presidente do Congresso é, no mínimo, pouco inteligente. E para sair de um problema desse tamanho, nós precisamos é de muita inteligência, de estratégia, de união e de unidade. Minas Gerais precisa de unidade nesse momento e de humildade também, de humildade, de entender. Estou vendo aqui uma deputada do PT e um deputado do PL. Estão sentados aqui nessa bancada. Sei que, acima de qualquer desejo pessoal, eleitoral, partidário, os dois têm uma coisa que os une, que é o interesse público e o interesse pelo bem do cidadão e da cidadã de Minas Gerais. Vamos deixar que isso fale mais alto nesse momento, porque tudo que Minas Gerais não precisa, num momento que já está com a corda no pescoço, é pular do caixote. É pular do caixote. Não tem condição que a gente, num momento desse desesperador para o Estado de Minas Gerais, que continuem com o discurso político-eleitoral pensando na próxima eleição, ao invés de pensar nos próximos meses onde tem que se pagar o salário do servidor, onde tem que se dar recomposição, onde tem que botar merenda na creche, onde tem que pagar merenda na escola, onde tem que pagar fardamento para policial, armamento para polícia, viatura, combustível, pensar na UPA, no posto de saúde, nas Santas Casas. É nisso que tem que se pensar. E, governador, se com seriedade estamos pensando nisso, o momento é de recolher, dialogar e entender que, goste ou não goste do governo federal, tem que sentar na mesa com o presidente da República e pedir a ajuda dele. E que, estejam juntos ou separados, o senhor e o presidente do Senado nas próximas eleições, o senhor precisa dele no momento. Então, tenha humildade e tenha estratégia de buscar a ajuda dele e não atritar, seja com o presidente do Congresso ou com o presidente da República. Depois, cada um escolhe o seu caminho, disputa o que quiser, porque é democrático, é do processo republicano. Mas, agora, agora é hora de humildade, de serenidade e de dizer Presidente Rodrigo Pacheco, Minas Gerais precisa do senhor. E se esse pedido, esse apelo não vem do Palácio Tiradentes, humildemente, peço aqui, em nome do meu mandato, daqueles que votaram em mim, humildemente peço. Presidente Rodrigo Pacheco, Minas Gerais precisa do senhor e precisa da sua ajuda. Governo Federal, Minas Gerais precisa dessa ajuda para que possamos resolver esse problema da dívida que tanto atormenta. Depois, cada um vota em quem quiser e vida que segue, porque isso é muito menos importante do que a vida do cidadão que é impactado pelo serviço público todos os dias. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado João Bito Xavier. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Quero trazer aqui, nesse momento, uma situação muito grave que tem acontecido por todo o Estado de Minas Gerais referente à CEMIG. Foram diversas falhas na transmissão de energia na última semana, sendo que, na cidade de Uberlândia, em alguns pontos, chegou a faltar energia oito vezes no mesmo dia. Isso é algo inaceitável, porque a conta de energia, infelizmente, ela é cobrada em dia e em um valor altíssimo. Está muito cara a energia em Minas Gerais. E, pesquisando, com algumas pessoas que eu conheço de dentro da CEMIG, eu trago aqui informações muito importantes, que existem aproximadamente 370 obras a serem realizadas, que estão andando de maneira muito lenta na região de Uberlândia e do Triângulo Mineiro, que impacta diretamente a qualidade da prestação do serviço, da energia que vai na ponta para o consumidor. E que, na região de Uberlândia, deveriam existir aproximadamente 80 duplas de técnicos para trabalhar na manutenção da rede. e que é aproximadamente hoje o número disponível de 50. Como que eles prestam uma porcaria de um serviço desse, mas a conta vem cara para o consumidor? Oito picos de energia. Muitas pessoas perderam seus aparelhos eletrodomésticos, perderam produtos, mercados, tiveram prejuízo por causa de não conseguir fazer a manutenção de alimentos perecíveis. Então, podem ter certeza, eu farei de tudo que estiver ao meu alcance para tentar corrigir esse problema. Sei que o ideal seria que a CEMIG fosse ali promover um desconto na conta de energia do consumidor, mas também sei que a chance disso acontecer é mínima. Mas, pelo menos, eu estou fazendo contato com o Ministério Público para tentar criar aí uma multa, uma penalização severa contra a CEMIG para ver se eles não aprendem no amor, se vão aprender pela dor a ter responsabilidade e respeito pelo povo de Uberlândia e de Minas Gerais que tem sofrido com esse péssimo serviço prestado pela CEMIG. Então, podem ter certeza, eu estou de olho. A direita vive Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Caporezo. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 7, às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. São 3 horas e 5 minutos.